Categoria, categoria peso-pena, córner azul, convido o atleta João Oliveira! Categoria, categoria peso-pena, córner, 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 córner. Categoria, categoria peso-pena, córner, córner. Categoria, categoria peso-pena, córner. Categoria, categoria peso-pena, córner, córner, córner. Categoria, categoria peso-pena, córner, córner. Categoria, categoria peso-pena, córner. Categoria, categoria peso-pena, córner. Não consigo parar, querem me ver cair, mas eu não vou vacilar, hoje eu não sofro de amor. Senhoras e senhores, oitava luta da noite, categoria peso-pena, córner, córner, córner. Oliveira! E no córner vermelho, pesando 66 quilos, da Academia Nova União American Kill Beers. Presidente prudente em São Paulo, Diego Domingos. Árbitro central, Edu Melo. Senhoras e senhores, é hora de Fight Pro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bate baixo, bate baixo Põe a mão, põe a mão Põe a mão Põe a mão Põe a mão, põe o futuro Põe a mão, põe a mão 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 Jovem Pan, Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Bora, João, devagar um minutinho. Ae, bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, 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 bota aí Abertura! 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 Acredita, João? Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.